Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos ao meu episódio de DRIP CRAFT Nossa linda barra da série de Minecraft com more de Minecraft 1.6 Com nossos amigos lindos e maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil E no vídeo de hoje, mas gente linda, se Deus quiser, hoje é o segundo vídeo do dia Significa que o primeiro vídeo pegou 30 mil gosteis e ele já saiu Então passa aqui na descrição que tem o outro vídeo que saiu ainda hoje, tá bom? Passa lá e assiste que tá show de bola, tá da hora pra caramba, tá mala E que se o canal continuar assim, pegando 30 mil gosteis em todos os vídeos, eu vou postar dois vídeos todo dia Então é muito importante que de qualquer coisa, você para aí, se inscreve no canal E deixa o gostei e ativa o sininho pra você poder ver todos os vídeos Que todo dia que tiver dois vídeos, quando pegar 30 mil gosteis, é um vídeo às 11 horas e outro vídeo às 5 da tarde Então faz a boi pro Manajota Enfim, no último vídeo, pra quem não viu, nós fizemos um bagulho muito da hora com o Jazz E a gente deu uma melhorada na nossa piquareta Já hoje, eu quero dar um grande passo aqui pra nossa drip, né, pro nosso mundo drip Basicamente, como vocês podem ver, tem o mod do dinheiro aqui Que todo mundo tem a graninha do servidor e tudo mais Que é muito legal, é muito legal mesmo Porém, se tem dinheiro, dá pra ter lojas, correto? E com lojas, significa que a gente tem uma cidade Então, por que não abrir a cidade de Drip City? Basicamente, eu tô com a seguinte ideia Eu vou chamar o Elquinho, que é um ótimo consultor e um grande amigo meu Pra gente escolher um local, dar uma melhorada do terreno e denominar a cidade Assim, todo mundo vai poder ir pra lá e começar a fazer as lojas Um bagulho bem legal Na teoria, eu vou estar sendo prefeito por um dia, né Eu vou estar sendo prefeito por um dia hoje, porque nós vai cuidar disso Porém, eu não sei se vai ter prefeito e se for ter, tem que ter eleição Porque, mano, se eu virar prefeito à força, vou mandar real pra vocês, mano Daqui a pouco o Apu vai ficar louco, vai fazer uma associação com a Vanhaques Aí vai dar problema Não, mas seguinte Comentem aí se vocês acham que seria legal a ideia de ter um prefeito A gente pode fazer umas eleições daí, quem sabe Eu não sei ainda como vai funcionar a cidade Porém, eu tô com grandes ideias Mas antes de eu ir pra lá, eu tenho que fazer uma coisa muito importante Que é reparar minha picareta E ir falar com o YouTube O que é o YouTube, você me pergunta? O YouTube Pedrux Pra quem não sabe, eu não sou a única pessoa que mexeu com o Tinkers O nosso mano, o Pedrux, também tá mexendo E ele fez uma picareta bem parecida com a minha, pelo que eu entendi Então, vamos lá falar com ele, vamos trocar uma ideia Vamos ver se a gente descobre alguma coisa pra melhorar a minha picareta E se eu posso passar alguma coisa pra melhorar dele Vai ser muito da hora, né? Enfim, a casa dele... Ele não tem casa ainda, mas vai ser ali Então vamos lá falar com ele E o YouTube, o YouTube Calma, eu passei Opa, YouTube, YouTube, bom? Oi, mano, e aí, véi? Ou, sabia que você tem dois lobos dentro de você? Eu tenho dois lobos dentro de mim? Não, eu tenho só É, um tá na pele e o outro é você mesmo Ô, louco, sei que tem as garras aí, gatão E tem um porco, super porco Eu tenho um porco normal, quer ver? Esse chapéu aqui é o mais incrível de todos, olha que da hora, mano Mas não é super porquinho, mas não é muito bom Esse chapéu me faz ter um poder, velho Eu consigo voar com ele, ó Ah é? Deixa eu ver Viu? 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 É que eu tava ocupado demais, velho Eu tava vendo a casa dos outros A casa do Night tá ali, ó A casa do Night tá ali Na real, aproveitando que você tá com esse mouse Eu tenho um computador, só que o meu mouse quebrou Eu não consigo fazer nada Calma aí, então Eu tava tentando desligar ele Desliga ele aí pra mim, vai Mas e o YouTube, Pedro? Seguinte, eu não vim aqui pra falar sobre chapéu, não Migo, eu tô ligado aqui Não é só eu que tô mexendo com o Tinkers Você também E daí, me dá um oi Tá, você tá mexendo com o Tinkers também? Vê, você já fez a fornalhona aqui e tal Como tá a sua ferramenta? Cara, eu fiz a fornalha aqui Você tá mexendo com o OpenStreet Você vai fazer o bagulho de aumentar a durabilidade? Tô, já tô até fazendo, ó Tô fazendo aqui Eu acho que eu já fiz até o suficiente Vou até fazer ao vivo com você, ó Ó, louco Mas uma dúvida Ele usa aquele slot de upgrade? Ou de habilidade? De upgrade? É o de upgrade Hum, interessante Eu tô aqui com um upgrade Deixa eu ver Ó, eu tô com um upgrade sobrando Que eu já tinha usado pra cá E agora eu tô com 25% de Reinforced Então a minha ferramenta tá melhorzinha É A sua é um pouco diferente da minha Aqui, ó Vou colocar aqui na bancada Pra você poder ver ela bonitinha Aqui, ó Ah, que da hora Nossa, o seu tem um monte de coisa, véi Você tem 3 mil de durabilidade É o mesmo material que a minha É, a sua é a ponta de esmeralda, né? Eu fiz a minha com esmeralda O xizinho eu fiz de cobalto E a barrinha de manilin, cara Então, a minha eu fiz com um xizinho de pig iron Pra mim comer a picareta De pig iron? Come aí Come ela aí Hã? Eu comi tua picareta, cara Dá pra mim comer a picareta, velho Tipo assim, se eu tiver sem comida na emergência eu como ela Cara, eu não tenho o que questionar Mas seguinte Ô, Pedrux, mano Eu tava dando uma olhada aqui na minha picareta E eu tô com a mind speed dela de 28 Eu quero aumentar ainda mais Tu manja algum rolê que eu posso colocar pra melhorar Ganhar mais upgrades nela? Ó, que eu lembro Eu usei o disco e o livro com pena O disco e o livro com pena Cara, tem mais coisa que dá pra fazer Eu acho que falta eu usar o livro com pena nessa minha, hein? Mas eu já usei o disco e a cabeça Cabeça? Como tem cabeça? Se você pegar uma cabeça de algum mob Tipo, sei lá Tô aqui, ó De esqueleto, por exemplo E coloca na sua ferramenta Ela aumenta um de upgrade pra ela Ah, posso usar essa daqui? Pode, pode Tá, deixa eu ver Eu coloco aqui a cabeça E vai liberar mais um upgrade Ô, louco Ô, louco Ô, pedruques Bom demais O problema é que eu não tenho mais redstone Mas, ó, calma aí Que eu tenho um bagulho pra você Eu tenho o livro com pena Vou pegar, calma aí Ah, você tem? Valeu, velho Ó, pedruques Peguei os itens aqui Deixa eu até craftar pra você aqui O livro com pena agora Aqui, ó Na inteira Maneiro Aí, ó Nossa, eu vou começar a usar isso aqui, velho Eu queria colocar mais reinforce Na minha picareta Ela quebra muito rápido Qual que é a treta? Cara, mas por que só quebra muito rápido? A minha ponta de esmeralda Também tem mais durabilidade Olha ali, ó Eu acho que é porque você colocou netherita nela E ela aumenta, né? É, esse bagulho da netherita Ele faz pendurar um pouquinho mais rápido E quebrar mais bloco Não vale a pena você colocar, não? Talvez, talvez Ó, tem que botar primeiro um diamante E depois uma netherita Eu tô com upgrade Eu vou ver qual upgrade é melhor Eu coloquei reinforced Ela tá um pouquinho melhor Ó, olha aqui, ó Eu vou aplicar aquela sedstone agora Que eu tenho aqui Pra ver se melhora ela Vamos ver Ela tá com 34 de mine speed Agora 34 Será que dá pra gente colocar mais upgrade nela, cara? Cara, o que eu sei Dá pra você colocar... Achei cabeça de dragão Uuuuh Mas aí tem coisas que dá pra colocar nela Pra aumentar As que a gente ainda não foi liberado a usar, né? Que é as coisas do... É, eu... Tá ligado aquele cristal Que usa pra fazer renascer o dragão? Eu sei que dá pra colocar um dele também Que libera mais um upgrade Verdade Como que faz aquele cristal? Então, na teoria A lágrima de gas e o vidro É bem barato Mas esse outro item Tu sabe como que pega esse cristal rosa? Cara, o mod dele é The Outer End E deve ser do mod do próprio The End mesmo Então vai ter que ir pra lá Um pack e meio Eu tripliquei ele Caraca, véi! Maneiro, mano Você tá triplicando minério? Triplicou? Tô triplicando já, véi Ô, peraí que eu vou pegar os meus, então Calma aí Ah, é de 50 contas aí, véi Ah, não vou triplicar nada não, então O meu foi a amostra grátis Ô, louco, mó caro É, mas cara, o The End Eu acho que a gente não vai conseguir ainda Então, meio que acabou as possibilidades Que a gente tem, será? No meu caso Eu tô com uns anéis Que me dão haste 2 e tal Então, a minha já tá minerando instamining Por isso que eu tô investindo mais em durabilidade Não só empresta, LG, eu acho que eu tenho sobrando aqui Você tem um sobrando? Eu tenho dois sobrando Ô, louco, me arranja um Me arranja um Quanto você quer nele? 50, então serve? Eu acho que é um item muito bom 50, então serve? Cara, eu acho que é um item muito bom pra pagar pouco, tá ligado? Eu acho que é um item muito bom Então tá aí, ó Anelzinho de haste pra você Aí você coloca no seu slot de anel Você vai ter haste 2 automático Onde a gente pode testar? Vamos pegar umas pedras aqui, ó Ah, é verdade Dá pra colocar umas pedras aqui Tá, vamos ver Ô, louco, tem obsidian Obsidian, eu acho que não quebra tão rápido assim Mas pega aí Ô, louco, vai rapidão Daí usa o Vayner O Vayner, nossa, rapidão A minha já tá dando com 30 Por isso que eu tô investindo mais em durabilidade nela Pra ela quebrar menos Eu tava pensando em saber fazer o quê? Ir atrás de colocar toque suave nela, cara Eu vi que tem como Tem como, tem como Toque suave é bom Toque suave só faz com silk gel É um silk gel É um silk clove Alguma coisa assim, né E, ó Eu tava vendo aqui O chato dele é que precisa de um rose gold Mas não é tão difícil de fazer também Não, rose gold é cobre ouro É cobre ouro É bem de boinha Inclusive, deve ter rose gold aqui Na verdade Você deve ter, será? Ô, Pedrux, sabe um bagulho legal? Quando eu tava fazendo a picareta Eu descobri o minério Pra colocar na ponta melhor que esmeralda Acredita? Só que A gente não tem como ainda fazer Ele é chato Então, mas, ô, Pedrux Eu vi que tem os minérios mais legal Tanto do Nether, do The End Quanto do Overworld Só que a treta É que a nossa fornalha Tem que ter uma lava mais quente Você tá ligado disso? Tô, tô A lava mais quente Cara, é muito fácil É ridículo de fazer É, ela é a de Blaze, não é? Por causa que a de sangue eu fiz Só que a de Blaze Na teoria era pra ser difícil Mas é só pegar aquela pokébola E tem uma pokébola do mod Que pega os mobs E você taca ele aqui, né? Mas você taca ele aqui Ele morre, ganha A gente ganha lava direto É bem facinho até É só é chato É, mas, ô, Pedrux Não sei você Mas eu tô vendo uma oportunidade De loja pra gente abrir junto, cara Uhum Vamos fazer umas lojas Das ferramentas do Tinkers, mano Uhum De abrir uma barraquinha De vender ferramenta, né? Uhum Aí a gente fala Tipo assim A gente vai ser os ferreiros, imagina Aí a pessoa fala Ah, eu quero uma ferramenta Eu quero forjar uma espada E a gente forja espada pra elas É uma ideia boa Aliás, ironicamente Hoje vai ser o dia Que eu vou atrás Junto com o Alquinho Do local da cidade Então em breve vai ter local Pra gente fazer as lojas, cara Ah, vai Caraca, então Vocês já me falam Quando vocês for pro lugar lá Que eu quero fazer uma loja também Fechou, então Mano, eu não vou contar nada Só você vai saber isso, tá bom? Mas quem fizer loja Vai ganhar uma grana É isso, tchau Tchau Ô, louco Quero, quero, quero Tchau Mano, é muito da hora Falar com o Pedrux Que são meus bagulho da picareta Tô, tô, tô Felicidades, galera Agora, uma coisa Que eu tava pensando muito em fazer É o seguinte Eu queria fazer muito Uma pedra de teleporte Pra quem não tá ligado A pedra de teleporte Funciona exatamente Igual o obelisco Que é esse item aqui Que a gente pode teleportar De um obelisco pro outro Pra ir pra base de todo mundo A diferença é que Com a pedra de teleporte Eu posso fazer isso De qualquer lugar Sem ter que ter um obelisco Então é bem melhor Só que pra fazer ele Eu tenho tudo Menos o corante roxo Pera, dá pra fazer mais corante roxo? Ó, com lápis lazulho Eu consigo, eu acho Deixa eu ver Falta um corante roxo, tá Uma lápis lazuli Corante roxo A gente vem aqui E pedra de teleporte Tá, eu Ela é infinita, tá bom? Eu vou usar ela pra vocês verem Exemplo Vamos fingir que eu tô numa caverna 20 mil blocos daqui Eu seguro ela Na real Eu posso fazer melhor, ó Ó, eu tenho uma wheystone aqui Chamada de blá, 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 blá Porque ela é uma wheystone A toa que eu tinha que quebrar ela Quebrei ela E tem uma wheystone aqui guardada Com o obelisco guardado agora, né? Daí você pensa Nossa, La Jota Mas como tu vai pra casa agora? Eu seguro o botão direito Com a pedra de teleporte E clico em La Jota PVP Fácil e prático, não é mesmo? E daí você pensa Nossa, mas agora ela estragou Não É durabilidade Daqui 300 segundos Eu posso usar ela de novo É só isso Aparentemente tá marcando Que ela tem sem usos aqui Mas não sei se tem mesmo, tá ligado? E com isso A gente já pode ir atrás De encontrar o Elquinho Pra ver se ele vai querer ajudar A gente nesse bagulho da cidade Vamos explicar pra ele a ideia Ver se ele top E vamos atrás Deixar um lugar top Bala pra nós fazer o bagulho da cidade Que eu tô animado pra caramba Com esse projeto Elquinho Vamos ver se ele aparece Com o encado agora E agora o Elquinho Vai aparecer aqui Se Deus quiser Aoba De casa Oh 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 Oh, Alquinho Tudo bom? Tudo bom e você? Tudo bom É o Elquinho Eu não tenho um sofá Peraí, vem pra cá Vem pra cá Aqui tem um sofá Sente-se, Alquinho É um banco É um banco Um banco ou fá Um banco ou fá Ó, Alquinho Temos conversas pra hoje Hum, diga É uma aventura? Bom E se a gente fosse pra uma área Denominasse ela de cidade E a gente fosse o prefeito dela E tamo nem aí Qual que a gente quiser Gosto da ideia A gente vai pra uma área Chama ela de cidade Fala que ela é nossa E prefeito Não, mas é o prefeito Contanto que não apareça Nenhuma associação cavanhaques Tá tudo certo, né? Não, nada de associação cavanhaques Nem de CP Nem de nada do tipo Como que é? Como que é? Como que é PC? É, Alquinho Desde o começo da série Já foi estipulado Que tinha o mod do dinheiro Pra gente poder fazer as lojinhas Tudo mais Pra ganhar o dinheiro Então o que você acha Da gente pegar essa parte Pra gente cuidar A gente escolher uma área Fazer a cidade Avisar todo mundo Ajudar a fazer o cobramento Das lojas Que todas as lojas Tem que ter um preço Pra ter o terreno Já foi combinado Entre todo mundo Isso antes No grupo do Ates Então tipo A gente formalizar o processo Deixar ele bonitinho O que tu acha? Gosto da ideia Então eu e você Seremos os responsáveis Por criar a cidade comercial Aqui de Dripcraft É, basicamente O que você acha do nome ser Drip City? Drip City, gosto Gosto muito Tá bom, né? Bom, né? E daí, ó Eu até comentei aqui com o pessoal Daí eu não sei Eu quero ver sua opinião Na teoria A gente tá sendo prefeito Por um dia Porque a gente vai estrear a cidade Vai escolher o local Vai dar uma mina arrumada Mas se no futuro Venha a existir a necessidade De um prefeito Tem uma eleição daí O que tu acha? Concordo Concordo plenamente A gente começa o projeto Gerencia aí Pra galera se aproximar Começar a fazer as primeiras lojas Coordena a organização das ruas E aí Assim que tiver tudo bonitinho A gente lança uma eleição E aí Qualquer um pode concorrer É, boa Gosto da ideia E o melhor de tudo É que a gente vai botar esse dinheiro Pra funcionar Vai botar dinheiro pra funcionar Tu memo Vamos gastar tudo o dinheiro, LG Quer dizer Não só gastar, né? Vamos ganhar também Vamos tentar, Ok Vamos tentar Ó Você tem alguma sugestão de local Que você acha que seria legal Pra gente fazer a cidade? Eu explorei muito pouco Então eu não encontrei nenhum lugar bonito Você andou bastante? Não sei Ó, Elquinha Eu tava brincando de lajão de explorações Então tem um waypoint Só que meio que ele tá Cinco mil blocos pra lá, cara Cinco mil? Tá Tá bom A gente vai caminhando E conversando Tá ótimo Fechou, então Então você tem tudo Você tem uma waystone Tem comida Tem tudo que precisa aí? Tenho, tenho É bom a gente colocar uma waystone lá, né? Eu vou pegar uma waystone E vou pegar comida boa Pra gente levar E a gente já azarpa, então Fechou aqui Então vou me arrumar aqui Fazer um capacete Que eu tô sem Essas coisas aqui Pra não morrer lá E vai dar tudo certo Então até já Beleza Até já Então estamos prontos, Elquinha Estamos, ó Eu trouxe um negócio pra você É um saco de dormir Saco de dormir? Uhum Ah, eu posso dormir aqui na cama, sim? Aham, sim É uma legal Porque depois que você dorme Ele já vai direto pro seu inventário Então, Elquinha Eu tenho um item pra você também Ah, é? É, vem cá, vem cá Olha, Elquinha Você demora muito pra andar Vai, deixa que eu te carrego Mentira que você vai me carregar Que legal Como eu tô bem visto Tem um itemzinho Que dá pra colocar os outros na costa Bom demais, né, Elquinha? Ah, que da hora, mano Tá, então assim a gente vai chegar fácil Olha, alguém tem uma casa aqui, ó Caraca Olha, tem um portal do Nether Então, eu acho que era a base de alguém Interessante Muito interessante Ô, tem uma torre ali, ó O único problema é que ainda falta 5 mil blocos Ah, mas elas já exploraram Exploraram Ah, é uma dungeon Uhum Uhum Ó, Erquinha Um passeirinho Ah, que legal Qual que é o nome dele? Não sei É uma... É um avestruz? Uma ema? Um macaco? Um macaco, eu acho que não é Eu acho que é um cavalo, Elquinha Ah, eu acho que é um cavalo também Olha, falta 3.500 blocos tendo rapidão, Elquinha Tá indo rapidão, é Ó, a gente andou já uns 2.000 blocos Olha esse bio, Elquinha Nossa, que bonito Você acha que ele é um candidato pra fazer Ah, ele é pequenininho, né? Se não dava pra pensar em fazer aqui, né? Nossa, sim Pena que... Ó, mas alguém mora pra cá, ó Tem umas coisas do mecanismo Caraca, é mesmo? Tem que morar aqui Peraí Ó, o acesso tá liberado A pessoa não truncou as máquinas Overizer Mano, mas Elquinha Quem andaria mil blocos pra colocar 4 máquinas e voltar pra base? Não sei, não sei Mas alguém gostou do bioma Ô, e olha quanta flor bonita tem aqui Cara, que aqui é bonito Isso é inegável, né? Tem umas flores da hora mesmo Uhum Eu vou até levar umas amostras gráficas Que para pra plantar Eu já tô fazendo isso Olha que bonita essa roxa Ai, tem uma vila ali, Elquinha Ô, louco Ô, esse lugar é muito bom, Elquinha É Só que o primeiro é que ele é meio pequeno, né? Uhum Bom, mas da hora Bora continuar a exploração? Bora, bora Então, sobe aí, Arquim Caramba, do nada Uma neblinona Ah, é o pântano É prazo o pântano, né? Eu não curto muito, não, cara Ah, é do lado Só parece uma montanha, do nada Eita, frio Ó, Arquim Esse tipo de montanha aqui é da hora, né? Eu sei que é muito íngreme, né? Mas se a gente assasse uma outra Desse ia ser bom, né? Ia ser bom, ia ser bom Pô, mó legal essa grama na pedra, né? Mó bonito Então, né? Bem diferenciada, né? Eu, 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 gostei E, ó, tem um templo da Django ali Vamos dar maniada Vamos, vamos, vamos Ó, tá mais escondido Eu nem tô vendo ele ainda Não? Não Aqui, ó, tá vendo eu? Ah, tô Ah, tô vendo agora Você viu no mapa, né? Não, não, eu vi no oi mesmo No oi Oi, tá bom Oi, tá bom Tá em dia Cadê esse Arquim? É, eu tô tentando Eu vou esperar o seu, então, peraí Ó, eu tô de velho ali, do lado Eu tô tentando, peraí, peraí Tem muita árvore Ai, aqui tem uma área mais aberta Oh, será que tem alguma coisa boa? Mano, eu sei que tem um bagulho de senha aqui pra abrir Mas dá pra abrir quebrando Mas eu quero tentar assim, é É mais fácil Ué, desse lado, tô invertido Será que foi? Eu nem sei onde abre Ai, ai Tomei um tirão Você acertou? Não Eu fui passar na armadilha aqui Tomei tiro Oh, eu quero vinha Nossa Pega, pega Pera Cadê minha tesoura? Aqui Cara, eu peguei uns itens estranhos aqui Oh, tem uma vassoura do Alex Mobs aqui Dentro dos dispensers Sei Sabe qual que é? Ó Eu já vi ela, mas nunca usei Você sabe dela? Ó, eu joguei uma pra você Tem duas Eu peguei uma Deixei uma pra você Beleza, deixa eu guardar daqui E os baús? Só tinha um baú, mas não tinha muita coisa legal não Tem um anel que dá imunidade a veneno, cara Você quer ele pra você? Quero Eba Tá, então bora continuar a exploração? Bora Ui Agora foi bom, mas tá na altura de 100 Na 700 aqui O paraglider nem vai aguentar tanto tempo, cara E só vai despencar, você tá ligado, né? Tá bom, tudo bem A gente tá com a botinha aqui Pula, não tem problema Olha as plantas azul que brilham no escuro Elas brilham no escuro? Aham Isso é legal, né? É que quando pega elas, pelo menos no soco Elas viram uma pedrinha É daquele mod do abismo Ah, tô ligado É mod, eu tenho medo daquele mod Eu também Tem que ficar na tela inicial Ele me deixa curioso, mas ao mesmo tempo com medo O Elquinho Olha a mão Pedra branca com grama Meu Deus, pedra branca Eu quero Nossa, o problema é que essa grama é muito escura, né? Nossa Desculpa, eu te bati Caraca, olha que bonito Nossa Nossa, olha esse tijolinho de composto em branco Meu Deus, LG, que coisa linda Cara, eu vou pegar um pouco desse bloco aqui Olha aqui, eu tô pegando só o necessário Meu Deus, eu peguei umas duas linhas de bloco Meu Deus, que picareta você tá usando? Ah, é Eu que fiz, Elquinho Você fez no Tinkers? É, é, é Ah, eu quero uma dessa Não, eu faço o lajota encomenda se tu quiser A gente vai negociar um negócio desse aí Não, tem no lajota encomenda Pode ficar tranquilo Vamos lá, que coisa eu tenho pedra pra nós dois agora Tá bom, tá bom Olha, Elquinho, não sei se tá vendo ali, mas Hum, tô vendo a cinqueta Tem uns começo de montanha ali Foi lá que eu havia marcado Vamos pra lá pra ver se você curte a área Vamos, vamos Caramba, é muito alto Não, não, é uma montanha tipo muito alta Mas eu acho que vai ser muito diferente De tudo que a gente já fez, tá ligado? Então acho que vai ser legal Com certeza O bioma ser diferente O relevo ser mais acidentado Obriga a gente a ser mais criativo Pô, e o legal é que tem essa árvore de madeira colorida aqui, né? É Aí, Elquinho Chegamos aqui? Chegamos, chegamos, ó Vamos pra uma área mais aberta pra você ver Como você pode ver Ó, aqui é uma área boa É uma área bem aberta, bonita E da pedra com grama É mesmo É parecida com aquela que a gente viu Mas parece ser muito grande ali É uma ilha bem grande, Elquinho Bem grande Ó, vamos dar uma volta aqui Por tudo pra carregar no nosso mapinha A gente pode ver no mapa Isso, isso Vamos carregar o mapinha todo Boa ideia Elquinho, vem pra cá Olha ali Ah Rosinha Nossa, tem uns bagulhinho amarelo Nas árvores Não tinha reparado nisso E aqui é acima das nuvens, viu? Aqui é o paraíso, Elquinho Que da hora Aqui é da hora, né? Pronto, Elquinho Terminou de carregar todo o mapa aqui em volta da cidade? Terminei Tá tudo carregado Tudo bonitinho Vejam, então, ó Abre o mapa aí pra nós da moiada Aperta J Uhum E, cara Tu pode ver que toda essa área Que tá mais verde aqui, assim Olha, é a ilha, tá bom? Sim É uma área grande, né? Sim, é bem grandona As árvores são muito grandes Então tem que lembrar Que não são árvores vanila, né? Então cada uma dessas bolotinhas Na verdade é uma árvore Muito maior do que uma árvore normal É, realmente, cara Uma área gigantesca Por falar nisso, Elquinho Mas por que a gente faz Que vai estar ferrado Você tá ligado, né? Ah, é A gente vai ter que fazer isso, né? Nós vamos ser os responsáveis Pelo desenvolvimento dessa área Mas vai ficar show, né? Olha, Elquinho Olhando daqui Do mapa Ó, você pensa o quê? Que a gente devia fazer O início da cidade Numa das pontas No meio Onde que você acha? Olha, eu acho Como o meio já tá um pouco mais limpo Fica mais fácil da gente trabalhar E até pra galera Que for iniciar Tá ligado? Aquele que chega no primeiro dia Já quer fazer a loja Já tem uma área pronta pra trabalhar É, cara Ó, se você olhar Onde a gente tá vendo o meio O meio é bem Onde tá aqueles lagos ali, né? Daria, tipo Da gente dar uma reformada ali Naquele lago Deixando melhor Com ponte, essas coisas E já ter um espaço bom Pra o pessoal começar A fazer umas lojas iniciais, né? Sim, dá pra, ó Você vê que o lago é tipo Ele vai ter um caimento, né? Dá pra fazer umas cascatinhas Ser tipo A praça principal As lojas vão nascendo em volta disso E essa parte onde a gente tava Na montanha Pode ser onde a gente deixa o TP É, cara É, até porque aqui é bem grande É bem bonito Dá pra gente formar só esse negócio feio Aqui atrás E dá pra fazer uma entrada Bem legal, né? Uma sugestão que eu acho Que seria legal Mas não sei se a galera vai topar É de só ter um abelisco na cidade Que seria o principal aqui Por causa que daí com isso Dá pra gente fazer o pessoal Andar de carro Andar de moto De van De barco De lastiquinho De animal De tudo que dá, tá ligado? Gosto da ideia De armas de teleporte Então, tipo Eu acho que vai dar uma boa Aumentada nas interações andando Eu acho que é uma coisa bem legal, sabe? Só que, Alquinho Oi Tem uma dungeon ali Mas vai ter que tirar aquilo Alquinho Eita Bom, provavelmente Será que ela tá explorada, LG? Não sei Vamos ver Se tiver que só quebra o spawner Pô, a gente pega A gente vê os itens que tem dentro Tem uma caça de villager Vôndo nela É a dungeon do villager Alquinho, eu vou correndo Quebrando o spawner A gente vai matando os bichos, tá bom? Tá bom, peraí Peraí Peraí, peraí Peraí Ué, mas eu não tô vendo Ah, tem um zumbizinho aqui Olha o Spirit Orb É, quando é que eu quebrei esse spawner Pode pegar, pode pegar Sai, bicho Pô, aqui, ó Spirit Orb, Spirit Orb Morreu, morreu, morreu Ô, essa escada é mó Mó escada bunda, mano Quem foi que fez essa escadaria? Tá toda quebrada É, os caras fez na mardade, né, Alquinho Ó, tem um wheystone aqui Vou quebrar Pode pegar, pode pegar Pega os outros também, se quiser Vou pegar Vou pegar Aí, outra hora, nós para aqui Dividir os itens que tem aqui Pode ser? Beleza Ó, eu vou te dar um pack de comida Já que a gente não comeu no caminho Ó, guarda aí Uh, que da hora Valeu Tá, então, Alquinho Seguinte Vamos colocar a wheystone bem aqui Com o nome de, 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 de Drip City Mas coloca pra não ser global Só a gente, tá bom? Tá bom Eu vou colocar aqui, ó Drip City Doni Doni Pronto Agora, a gente, tipo, tem um espaço aqui Pra gente poder trabalhar bonito A gente pode ter umas árvores Arrumar as montanhas Pra finalmente estar de nascer Então, nós estamos brincando de ir Prefeito por um dia, Alquinho Prefeito por um dia Mano, essa cidade vai ter que ser incrível LG Ela vai ter muitas lojas E a gente tem que pensar No que você falou Da mobilidade urbana Pra galera usar carro E tal Então, quando a gente for fazer umas ruas A gente tem que fazer umas ruas Que dê pra passar carrinho Pode ter uns estacionamentos Aqui, ó Logo na chegada Pode ter uma loja de aluguel de carro, tá ligado? De moto, pra quem não tem Então, ó Eu tava pensando em fazer com, assim Uma loja de carro, tá ligado? Porque, tipo, a nossa loja Eu acho que esse é só pra comprar Dá pra outra pessoa fazer uma loja de aluguel Ou seja, da própria no servidor, sabe? Tipo, dá pra ter um posto de gasolina Dá pra ter um shopping Dá pra vender item de mod Nossa, tá fazendo muita coisa, né, Alquim? Dá, dá Vai ser incrível isso, LG Vai ser bom Vai ser bom Mas, Alquim Isso não vai dar pra ficar hoje Porque o vídeo já tá gigantesco Mas, se o pessoal quiser Que a gente termine isso Quanto antes No próximo vídeo Já amanhã Deixa o gostei aí Porque se tiver 30 mil gostei Amanhã vai ter dois vídeos também E eu vou trazer o Alquim Junto comigo Pra nós fazer os bagulhos na cidade Né, Alquim? Isso mesmo, isso mesmo A gente vai transformar isso aqui, ó Vá, putivope Vocês vão ver uma cidade linda Nascendo muito rápido O doido Então, galera Se inscrever é isso aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E deixa o gostei Passa no canal do Alquim também Aqui do ladinho na tela Tem a playlist de DripCraft Pra receber mais episódios E é isso É nóis Falou E Oba